Pela primeira vez aqui no canal, meu amor, um chip diferente, gente, como que eu nunca pude ter trago esse chip aqui pra vocês? Que é o nosso Day Take, o nosso Nanjion. Oi, oi, eu sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo um chip, meu amor, que é a primeira vez, a primeira fucking vez aqui nesse canal, vocês vão passar com isso? Eu vi alguém comentando, que eu não sei se comentaram, tipo, eu nunca vi tal chip aqui, eu sei que eu peguei esse chip, falei, eu tenho que trazer, porque, gente, como? Como assim? Eu já trouxe todos os chips diversos que eu podia ter trago, e esse eu não trouxe. Se você curte vídeos assim, ainda mais de Vimum, não se esque... Gente, o que aconteceu aqui nesse momento? Entrou o ar, subiu o cuspe, deu a embolação aqui. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e ativa os sininhos pra não perder nada de live, nada que a gente postar na comunidade, nada que a gente postar, e tudo aonde que for aqui relacionado ao YouTube, tá bom? E vamos colocar a meta de like aqui, de 800 likes, batendo aqui esses 800 likes, eu vou trazer um segundo vídeo, vocês vão desbloquear, na verdade, um segundo vídeo, e eu escolhi pra vocês de Vimum aqui, tá bom? E mais pra frente também, eu vou trazer vídeo que vocês comentarem aqui, pra reagir pra vocês. E vamos lá, que vai ser o quê? Cut and funny moment. Meio dia, a gente já deu risada com o nosso Yonggi e o J-Hope, e agora a gente vai dar mais risada, e morrer de amores pro RM e V. É mole, é um sentimento assim, olha aqui, nesse canal vai ter sempre. Ainda mais sentimento de fofura e de risada. E o canalzinho que a gente tá tirando, este vídeo aqui, é nada mais, nada menos que... É o quê? O canal do Quintenhang? Garota! A gata conseguiu colocar Quintenhang de nome no... Mas não se esqueça de se inscrever aqui, gente, é o canal do Quintenhang, a gente se inscreve. Ativa todas as notificações e dê um likezinho aqui pra ajudar, mais do que já tá ajudado aqui, 67 mil likes. Seja um desses 67 mil que curtiu, né, gente? Então bora lá. Ai, será que tem coisa de... Gente, imagina, você chegando num quarto e encontrando o RM, assim, com o notebook, mexendo, você chegando e olhando assim, olha! Ele, ah, meu amor, pulo em cima do notebook, quebra o notebook. Eu falo assim pra ele, você quer o notebook? Prazer, eu, notebookão! Amei, os três magos. Os três magos lá do negócio de Jesus. Jesus é um judeu? Ai, gente, eu não sei. Não sei explicar. Mas é os três magos. No caso aqui, eu acho que tem mais de três. Eu acho que são os sete magos. Eita, tô, tô, hein. Ele falou, tô, 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 ele, tô. Ele encostou nele. Eu, cara, tô Eita, tô, 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 Ele, ah, tudo deu pra lá. Na Turquia. sobre e tal, aí ele comprou um culá. Ó, traz fortunas, sucesso e sorte. Tá passada no presente? Olha isso, meu. Eu queria ser o T nesse momento, pra ganhar esse presente do RM. Nossa, eles estão bem góticos ali, né? Com delineador, com lápis de olho. Gente, os dois lá atrás. Mas, no mundinho deles, achando que só eles estão ali. Que isso, gente? A dança de chutar. Sai da frente, senão ele te chuta. Tay, faz uma pose sexy. A pose sexy do Tay. Que isso, gente? What is happening? Ixi, capa da Vogue. É assim, gente. Quer tirar uma foto da Vogue? É assim que tira. Tá passada? É isso. E esse olhão, gente? Olha, eles estão, tipo assim, o tempo todo modelando, né? Vogue, vem aqui. Corre aqui, pra você ver o... Montou. Montou toda. As duas gatas montadas no poste, gente. Estão se achando as dançarinas de pole dance. Pronto. Olha, cada hora é uma coisa diferente. Agora eu estou imitando as cocoricó. Olha. Pronto. Pronto. Apresento pra vocês a galinha Garnizé, os dois. Gente, você só palhaçada. É lógico, né? Momento divertido, engraçado deles. O Tay tá imitando a vaca? Amor! Ele tá assim no início. Amor! Que isso, meu amor? O Nanjion tá tipo assim, tomei um choque e vim pra cá gravar. Tá bem isso. A atuação da gata. Eu amo. Hala, hala. Que isso tem? Alô, já passou, gato? Eu acho que ele tá fazendo um Zé Jô de espanto. É um Zé Jô de Halloween, gente. Vocês já conhecem o Zé Jô de Halloween? Então. Quem você é? Eu sou o V? Vamos ver, irmão. Tudo bem. O que, gente? Tá passando muito rápido. Que sobrancelha... Gente! Alguém? Oi? Isso... É um gato. O que você fez na sua sobrancelha? Tá parecendo que ele bateu a sobrancelha... Mateu a testa em algum lugar e costurou ela toda? Que isso, gente? A sobrancelha costurada. Novo hit. O que ele tá naquela sobrancelha dele que até agora eu não identifiquei? Gente, parece uma minhoca. Solitude. Solitude. Nossa senhora! Esse... Esse segundo eu gostei, hein? Esse segundo arrepiou aqui, ó. Arrepiou. Que caô! Tá imitando... Olha que carinha de neném que ele tava nesse negócio. Ai, pronto. Vai ser só o... Vai ser... A gente vai escutar um barulhão rasgando. Olha isso daqui, gente. Vai rasgar. Vai rasgar. Fecha essas pernas. Não, além de rasgar, vai aparecer uma gaivota ali do buraco. E olha, deve ser uma gaiv... Olha. Mentira, gente. Eu tava brincando. Ixi! Quebrou os ovos. Ai, que bonitinho. Agora é o momento fofo. Ai, que que é, gente. Que isso? É aquela bucha de se lavar no banheiro? Ou é aquele tampão? Ai, que solução, gente. Não, vamos combinar. Vamos combinar aqui, olha. O harem de cabelo platinado. Meu amor. Nossa senhora. Olha. O meu sovaco fica atiçado. Só de ver. Jesus. Maravilhoso. Quando eu gravei o Happy Monster, ele tava dormindo. E agora são 5 horas da manhã. E eu quero voltar. Mas eu estou cansado. Eu quero ficar... Eu tô pra baixo. Eu tô down. Eu tô... Vamos atacar. Vamos atacar ele na cama. Ok? Ele grabbed my hand. Gente, que... Que porra é essa aqui? É o Tubarão? É o... É o Monstros S.A. Meu amor. Tá diferente esse Pokémon. E Toshi, like, tipo... E a Ryung. Tipo, é com o Ryung. Eu tentando... E eu sacudi. Eu sacudi, sacudi, sacudi. E o R.M. não saía do meu Edirinho. Garota! Calma. É brincadeira sobre o italiano. Ih, dos olhares. Jesus, a cabeçada. É aquilo. Lemorde e assopra. Faz as massagens doída. Não. Faz a cabeçada e faz a massagem. Não, massagem e depois a cabeçada. Ah, não sei, velho. Amei. Parece algodão doce o cabelo. Esse cabelo do Arrento pareceu algodão doce. A vontade de comer é grande. Ó, o cabelo. Ai, que bonitinho. Ai, gol. Fez o gol. Quem que fez o gol? Olha esses chapéuzinhos que eles usam, gente. Não dá. É muito lindo. Tá aqui se dentro parecendo aquele chapéu da… Aquele chapéu que escolhe lá o negócio do Harry Potter? Então, o chapéu escolhidor lá que escolhe qual casa você vai entrar. Olha, mãe, que eu vi a dúvida. Nossa, você errou com as braçolas de fora. Amei. Você abrace agora, você tão suave. Eita! Árvore de Natal toda brilhosa. Meu Deus. Eu não sei se eu me assusto com o Tei ou se eu me assusto com o Arrem. Não sei como se pronuncia. Eu não sei como se pronuncia. Não sei como se pronuncia. O que é que eu faço a falar é? O que é que eles tão falando? Eu só tô aqui existindo More passion Ixi, mais paixão Os fãs Ele gosta de usar, os fãs amam isso na gente Que a gente mostre assim Obrigado Vocês são os melhores Eu sei que eu sou melhor, brincadeira Oi, ai, babei Money, money, money Olha Ei, são os dois Um beijomão assim, olha Um casalzão Olha que Olha esse casalzinho de lindo Esses carinhas de lindo É umas caras diferenciadas A gente ama de ver Ó Ó, você consegue se divulgar Segurando a tetinha Empinando a budinha É, meu amor, é assim Ah, tá bom Isso Eu não sei se ele ficou Ele ficou feliz Ele ficou feliz Ele amou o bolo Realmente Eu fiquei sem entender no final Se ele tava realmente feliz Ou se ele tava assustado com o bolo Mas ele ficou feliz com o ursinho Que ele recebeu, gente É um ursinho fofo Aí eles queriam receber aquele ursinho De presente de bolo Assim, que a gente ia comer Só numa bocada só, né Porque a cabeça do bichinho Assim é o tamanho da nossa mão Espero que vocês tenham gostado Foi só a palhaçada As caras que o Tei faz Assim, imitando Tipo assim, o Ronald John lá de boa Fazendo uns carão assim Aí ele vai Mas não, as caras assim Meio que Oi Tei Tudo bom Você tá tirando foto Você não tá assim fazendo as caretas Pra Halloween, né Vamos lá com calma Mas enfim, gente Foi isso o vídeo Espero muito que você tenha gostado Muito obrigado pela companhia De todos vocês Espero muito Que vocês batam a meta Pra eu poder trazer a parte 2 Aqui pra vocês desbloquearem A parte 2 Porque é assim Bater uma meta desbloqueia Se vocês não sabem Mais um beijo Um queijo pra vocês Lembrando As 21 horas Tem vídeo aqui Todo dia tem vídeo aqui, gente Então um beijo E até as 21 horas, né É isso aí Beijo Fui, tchau 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 Fui, tchau